Pílulas de Psicologia Econômica e Psicanálise. Tem aquele dito popular que é muito conhecido, antes só do que mal acompanhado. Mas há alguns anos, alguém me contou uma tirada, uma sacada muito boa, de uma mulher que eu não conheci pessoalmente, mas diz que é muito bacana, deve ser porque, olha só, a variação que ela bolou. Antes bem do que só acompanhada. Não é, gênio? Essa é para pensar.